Aqui é o Dr. Bernardo e eu venho trazer dicas de saúde. A atividade física diária e uma boa alimentação, uma dieta saudável, faz a diferença para a nossa saúde. Eu pratico atividade física diariamente quando estou na lida, tratando os bichos, cuidando da fazenda. Isso me traz uma tranquilidade e me traz uma saúde a mais. Faça atividade física que vai te trazer saúde.